Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo canal rapaziada e hoje estamos aí pra tá explicando pra vocês como tá migrando a conta do Combat Arms Nexon para a conta do Combat Arms Valov Bom, a galera que acompanha sempre os vídeos tá ligado aqui, vai ter essa migração porque a Nexon vai encerrar os serviços e aí passou o Combat Arms, vendeu o Combat Arms aí pra Valov, beleza? Então vai ter um período de migração de contas aí dos personagens, a bagaceira toda e galera, importante isso aqui, por enquanto tá valendo aí para a galera que joga o Combat Arms Reload ou Global antigamente como a gente chamava, beleza? Então vamos lá, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo pra vocês estarem conectando aí ao site Combat Arms da Nexon, tá? E aí aqui ele já pede o serviço de migração, ok? Então a gente vai dar a sequência aqui no serviço de migração, beleza? Vai tá explicando algumas coisas aí e tal, você pode, aqui você pode traduzir ou não e ler tudo e tal aqui eles vão explicar um monte de coisa, tá? As datas de migração, ó, aceitando o contrato de migração o serviço disponível é dia 27 de nove de 2017 a 22 de 3 de 2018, essa é a data de migração, tá? Então é de setembro de 2017 até março de 2018, ok? Criando uma conta global, ó, precisa tá completando, é, criando uma conta lá na Valov, beleza? Vai tá disponível aí também, é a mesma data aí, ok? De migração, jogando através do serviço Valov Global com sua conta migrada, ó, vai tá disponível, galera? No dia 23 de 11 de 2017 que vai tá disponível pra gente já jogar aí, é, com a Valov já no comando de todo, ok? Então vamos clicar em continuar, beleza? Vamos esperar a página recarregar, vai durar rapidinho, duas horinhas, ela recarrega, ok? E aí a gente vai tá fazendo o login da nossa conta Nexon, beleza? Você tem aí a conta Nexon, então você vai tá fazendo o login, beleza? Então vamos logar aqui, é, a minha já tá aqui, eu vou clicar em logar e vou entrar na parada toda, moleque. Beleza, com a conta logada, galera, não esqueçam, é, tem que tá com a conta logada. Esse é o nome do personagem, vai aparecer aqui a data de aceitação, tá? Essa conta é fake, eu criei só pra fazer o teste aqui. Então vamos à página de migração da Valov Global, então vocês clicam aqui, beleza? Vamos lá, vamos esperar ela carregar novamente. E aqui é o serviço de transferência, é, Nexon a Valov, beleza? E aí você vai ler aí, poucos, tá, blá, 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 blá. E aqui é o tanto de dias aí, remanescente, tá? Então a gente vai criar sim, concordo. Ele vai recarregar outra página aqui. Vamos esperar essa página recarregar, beleza? E aí você vai clicar sim, concordo, novamente. Ele vai pedir pra você tá criando uma conta aí, é, da Valov. E colocar aqui o ID e a senha. E a gente vai tá criando essa conta agora. Este site aqui vai tá também aí na descrição do seu vídeo. É, o site da Valov aí. E aí a gente vai tá se inscrevendo. Você pode vir em jogos, Combat Arms, certo? E eu se inscreve aqui mesmo, rapidamente. A gente vai tá criando uma conta aqui. ID de usuário, vamos lá. Importante, galera, muito importante aqui. Não traduzam essa página, tá? É, deixa mostrar o original, porque senão vai dar problema na hora de você pôr a data que ele não vai aceitar, beleza? Então vamos lá, deixa, não traduzam, por favor. Senão vai dar bug aí, você não vai conseguir criar. Vamos criar aqui uma conta rapidão, uma continha fake. Vamos colocar o ID, CABR17. Vamos colocar o password aqui também. Vamos criar uma senha. Repetimos a senha. Ok? O nome pode ser aí também o CABR17. Não tem problema também. CABR17, só pra gente fazer um teste mesmo. Aqui é a data de nascimento, tá? Que eles pedem aqui. Não traduzam, senão vai bugar aqui. Você não vai conseguir selecionar. Seleciona o ano aí, não precisa ser o ano certo que você nasceu. Coloca aí qualquer ano, beleza? E ok, beleza? Se ele ficar em vermelho e dizer apenas números, é porque você traduziu a página. Então coloca mostrar o original ali, ok? Coloca um e-mail aí. Vamos colocar aquele que a gente criou também da Top 5 Black Squad, que pode ser também, ok? Não precisa marcar, deixa não aqui. E aqui a gente vai estar completando. Deixa eu só ver aqui. Tá certo. Deixa eu copiar aqui esse login, senão depois eu esqueço lá, né? Vamos colocar aqui, então, as letras que ele pede ali, né? Aquelas letrinhas marotas. G, Z, K, T, W, D na parada, beleza? Então, clica aqui em Yes, que aceita os termos de serviço e Sign Up. E vamos esperar ele criar a conta aí. Ok, galera. Aqui, você pode estar salvando aí a senha. Aqui ele está pedindo para verificar aqui o e-mail, tá? Para confirmar o e-mail. Então, logue no seu e-mail aí que você se cadastrou, acabou de se cadastrar e confirma. Eu vou logar aqui rapidamente. Então, você logou no seu e-mail, galera. Vai vir o e-mail de verificação. Caso ele não caia na caixa de entrada, pode estar em lixo eletrônico ou pode estar em outros também. Procurem aí, tá? Vai vir assim, ó. Valo ou filtro em outros. O meu caiu na caixa prioritário aqui. Então, vamos clicar neste link para estar aceitando aí os termos de serviço e confirmando a nossa conta lá da Valo. Beleza? Bem-vindo. Recome, foi sucesso, criado, confirma meu garoto e é nóis. Beleza? Agora a gente vai poder fazer o login lá onde pede para fazer a transferência da coisa. Pode fechar. Pode fechar também. Pode fechar também. E aqui ele pediu o nosso ID. É aquele ID que a gente criou lá. Que é o CBR17. E a senha que eu criei lá também. Ok? Beleza, galera? Após... Clique em salvar aqui, galera. Ele peça a senha, né? Após aí colocar o ID aí da conta Valo e a sua senha, você clica em concordar. Sim, concorda? E aí eles vão aparecer aqui, ó. Os dados da conta Combat Charms foram transferidos com sucesso. Verifique o status da sua conta. Você clica aqui e aí você vai estar verificando o status da sua conta, beleza? O personagem aqui e tal, ó. Esse aqui é o ID. O personagem transferido com sucesso. Lembrando que esse personagem eu criei é fake apenas para mostrar para vocês esta transferência, beleza? A data de transferência aqui embaixo. E é isso aí. Aí é aguardar quando você... Quando a Nexon encerrar aí. Aí quando a Valo da continuidade, você vai estar usando este ID aqui para estar logando aí, beleza? Então é isso aí. Eu espero que tenha tirado alguma dúvida de vocês. Fiquem tranquilos. Se for necessário aí a gente fazer alguma transferência, a level que vai estar passando para a gente. Eu vou estar explicando também para vocês, mas eu acredito que não. Mas vamos aguardar para ver, beleza? Então é isso aí. Deixa o like. Fávore de compartilhar. Galera, lembrando que hoje saiu já dois vídeos aí. Saiu um Meio Dia e Meio, saiu um Ai6 e alguma coisinha. Então deixa o likezão lá. Eu vou estar deixando os vídeos aí. Acompanhe eles. Os vídeos estão top. É de um jogo novo que saiu aí. Um vídeo deles. E outro é de um outro jogo muito louco também, beleza? Vou estar deixando ali na tela para vocês. Dá uma passadinha lá. Deixa o like pelo menos. Vou ficando por aqui. Até para os vídeos. Um abraço. E fui!